Música Havendo um número regimental e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a centésima, septuagésima, sexta reunião plenária da 18ª Legislatura, de 1º de 1º de 2021 a 31 de 12 de 2024. Centésima, vigésima, segunda reunião plenária ordinária da 18ª Legislatura, sextagésima, segunda reunião plenária da 2ª Sessão Legislativa de 2022, quadragésima, sexta reunião plenária ordinária da 2ª Sessão Legislativa. Solicito 1º de agosto de 2022, segunda-feira, 15 horas e 40 minutos, Solicito 1º secretário que faça leitura legislativa. Boa tarde, Vilso Liu. Boa tarde, comunidades, colegas vereadores. Votação da ata da reunião plenária nº 174. Não havendo requerimento de leitura da ata, nem retificações a fazer, coloco em votação a ata. Os vereadores que concordam, permaneçam os contrários que se manifestam. Aprovada a ata da reunião plenária nº 174. Comunicações, pedidos, plenário nº 14, convites e outros documentos, correspondência nº 31 de 22 do Executivo Municipal, resposta a diversas proposições. Requerimento nº 63 de 22, conforme a resolução do plenário nº 10, de 27 de outubro de 1993, a qual determina que integrantes da mesa, diretora da Câmara Municipal de Vereadores, que concorrem a cargos eletivos, devem se licenciar de suas funções. Comunico o meu afastamento da presidência desta Casa Legislativa, tendo em vista que irei concorrer ao cargo eletivo de deputado estadual na próxima eleição. Conforme a resolução, a licença ocorrerá automaticamente a partir do dia da homologação da candidatura pela convenção partidária, a qual ocorreu no dia 31 de julho, domingo de 2022, ocasião em que meu nome foi aprovado para concorrer. Assim, continuarei a exercer a minha função apenas como vereador desta Casa Legislativa, conforme o artigo 6º da referida resolução. Tem mais, atenciosamente, Passo Fundo Capital Estadual e Nacional da Literatura, em 1º de agosto de 2022, Evandro dos Santos Meireles, vereador do PTB. Votação do expediente, tem matéria. Era isso, senhor presidente. Muito bem, vereador. Agora passamos para a oradora do grande expediente. A nossa aniversariante, não é? Ada Munareto. Obrigada. 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 Boa tarde, senhoras e senhores. Boa tarde, presidente, mesa diretora, caros colegas. É com muita alegria, com muita honra, que hoje, no dia do meu aniversário e na abertura da semana de aniversário do nosso município, eu venho ocupar essa tribuna no meu grande expediente. e nada como no aniversário da nossa cidade, no meu aniversário, nós podermos ter presentes no nosso meio. E hoje eu tenho a graça de homenagear três grandes mulheres, que são três grandes presentes para a nossa querência amada, Passo Fundo. Passo Fundo é feito de pessoas de todos os rincões. Hoje poderíamos homenagear empresários, instituições, mas eu escolho homenagear três mulheres que me representam, três mulheres guerreiras, fortes, mas, principalmente, que doam suas vidas pela comunidade de Passo Fundo. Além de serem empresárias, de ser uma produtora rural, todas as três dedicam a sua vida também ao voluntariado. Quero agradecer às minhas assessoras por terem me ajudado na elaboração desse grande expediente. E aproveito para apresentar a todos a nossa nova chefe de gabinete, Alessandra Barcelos, que também estará à disposição de todos os colegas, de todos os amigos. Minha primeira homenagem é para uma mulher muito forte, guerreira, cheia de forças e coragem. mulher que fundou, junto com outras tantas, com os mesmos ideais e valores, o projeto Brasil Sem Frestas. A ideia do Brasil Sem Frestas foi pensada pela primeira vez lá em 2009, após uma grande tempestade que assolou nossa cidade, que preocupou demais a Dona Maria Luísa Camosato. Ela sempre teve o coração voltado para o voluntariado e ajuda famílias em vulnerabilidade social, revestindo as casinhas de madeira com caixas de leite. Como vocês podem ver nas fotos, protegendo as casas do frio, do vento, fazendo com que essas casas possam ser habitadas. Vereadora Regina, que tem um trabalho na comunidade, nas ocupações, quanta diferença você faz na vida dessas pessoas, Maria Luísa? Você e todas as tuas apoiadoras, todas as voluntárias que trabalham no Brasil Sem Frestas, vocês verdadeiramente fazem a diferença na vida dessas pessoas, não é, vereador gringo? Quantos que em dias de chuva, ou dias de sol, dias de intempéries, sofrem todas elas dentro do seu próprio lar? Enquanto nós conseguimos nos abrigar do frio, do calor, do vento, muitas pessoas não têm esse privilégio que nós temos. E a Dona Maria Luísa, com todas as amigas, a Márcia, a Dolly, a Hart e tantas outras, fazem a diferença na vida dessas pessoas, abrigando elas do frio, do calor e das intempéries. Como a própria Dona Maria Luísa diz, foi por meio de uma inspiração divina que as caixinhas de leite que antes iam parar no lixo, passaram a servir como revestimento. Olha como a casa era antes e olha como ela ficou. As embalagens que possuem características térmicas evitam a entrada da água da chuva, do frio e do calor. Depois de 11 anos do projeto, já foram atendidas mais de 430 casas aqui no nosso município. Casas totalizando mais de 2 mil pessoas contando as crianças, principalmente, que residem nesses lares. A ação, além de proporcionar mais qualidade de vida às famílias, já retirou do meio ambiente cerca de 130 toneladas de embalagens, tornando o projeto altamente sustentável. Além de estar fazendo um bem para as famílias, está fazendo um excelente bem para o nosso meio ambiente. Ao longo do tempo, o Brasil Sem Frestas cresceu, se aprimorou e, com a ajuda da população de outras cidades brasileiras, adotaram o projeto. Em diversas regiões do Brasil, levando mais conforto às famílias necessitadas, principalmente nos meses de frio e chuva intensos. não sei se vocês fazem ideia do que é uma casa como aquela que nós vimos num dia de muito frio e muito vento. Certa feita, eu fui chamada lá na Vila Luísa, acho que fazem uns 15 anos, e a casa tinha frestas assim. E nós tínhamos duas crianças crianças com pneumonia, Maria Luísa, nessa casa. E uma dessas crianças veio a falecer. E se a Maria Luísa tivesse passado por lá antes, quem sabe isso não teria acontecido. Quero te agradecer pelo teu trabalho, pelo trabalho de todas as mulheres e homens que fazem a diferença na vida dessas pessoas. Teu trabalho é fundamental. Que ele se dissemine por todo o Brasil, Maria Luísa. que nós possamos ter isso como um programa de governo, porque além de ajudarmos famílias, estaremos ajudando o nosso meio ambiente. Parabéns a todas as mulheres na qual você representa hoje. Também é uma honra imensa homenagear nossa querida amiga Fernanda e a C.L. Falcão. Filha dos meus amigos, Henriette e Humberto Falcão. que representa a terceira geração da família Falcão. Que nos alegra e hoje representa o agronegócio para mim e para a minha cidade. Aqui nesse momento em que nós homenageamos essas mulheres fortes e fundamentais na nossa sociedade. Fernanda, desde pequenininha, foi criada na Henriette e Humberto, no meio da propriedade dos seus avós, dos seus pais. Uma menina que cresceu, fez agronomia e teve por fundamento aquilo que aprendeu na casa dos seus pais, junto com seus avós, que é lutar pelo agronegócio, pelo agronegócio, por um agro sustentável. Mas, primeiro, eu quero falar da Fernanda voluntária também. Fernanda, que sempre esteve ao nosso lado, que, além de estar ao nosso lado, também sempre esteve participando de ações voluntárias, ajudando famílias em vulnerabilidade social, junto com seus pais, mas, certa feita, estávamos nós arrumando uma Páscoa e recebemos, através do Eliezer, uma chamada da Fernanda dizendo que queria ajudar. sem aparecer, sem querer mostrar a ninguém isso, ela fez uma feliz Páscoa para mais de 500 crianças. Então, eu quero te agradecer, Fernanda, de público, aquilo que tu fez em oculto, porque é assim que as coisas acontecem. Tu és muito importante para nós. mas a Fernanda, esse ano, eu já trouxe ela aqui nesse telão, a Fernanda trouxe um prêmio nacional para o Brasil. Uma mulher guerreira, forte, eu digo que para mim é uma menina, mas concorreu aí no Brasil todo com muitos produtores rurais e trouxe para a nossa cidade, como produtora rural, de passo fundo, o prêmio da personalidade soja Brasil. E o que me chamou a atenção, porque eu acompanhei, é que quem concorria com ela tinha de trabalho na agricultura mais do que a idade da Fernanda. e isso só deixa esse prêmio mais importante, Fernanda. Tu nos orgulha, tu orgulha o agro de passo fundo. Com certeza, tu orgulha os teus pais e a todos os teus amigos e aqueles que acompanham tua trajetória. Além da continuidade do trabalho da família na área de manejo e conservação do solo, ela como produtora ampliou a visão para o uso eficiente e racional de insumos e está sempre atenta às inovações. Implantou a gestão baseada em dados e o monitoramento contínuo da lavoura com software que permitem conhecer a fundo cada detalhe da propriedade. Para Fernanda, o uso suficiente e exato dos insumos agrícolas é fundamental para o equilíbrio do ecossistema e da rentabilidade do produtor. Por isso, a rotina de gestão da sua propriedade é baseada em controlar melhor o uso dos insumos como fertilizantes e químicos além do monitoramento contínuo da lavoura. Otimista com o futuro da agricultura está sempre atenta às oportunidades da inovação. na sua visão a profissionalização da empresa rural é fundamental para garantir a sobrevivência do novo empresário rural frente às constantes mudanças e desafios do mercado. As mudanças estão ocorrendo muito rápido e teremos cada vez mais desafios. Nosso setor é muito amplo e dinâmico. É necessário entender da agronomia em si e de todos os setores que a englobam mas também de pessoas da parte financeira estar por dentro de novas tecnologias de mercado e estar sempre preparado para as adversidades especialmente no que se refere ao clima no qual não temos controle. No dia a dia muitas são as decisões a serem tomadas e estas mudam constantemente mesmo se tendo um bom planejamento justamente por esta diversidade de fatores que fazem parte do agronegócio. Palavras da Fernanda. Fernanda, esta jovem mulher, mãe, profissional dedicada, vencedora do prêmio Personagem Soja Brasil em maio deste ano, nos orgulha e mereces essa homenagem, mereces toda a nossa honra pelo trabalho que tu faz pelo agro mas também, Fernanda, que tu esteja recebendo as nossas congratulações por tudo que tu faz e pelo que tu é na sociedade. Estendo esse prêmio também a minha amiga Inriete que sempre esteve ao nosso lado digo que é minha madrinha tem a oportunidade de falar isso aqui na tribuna porque a primeira vez que eu subi num caminhão estava ela a Giovana e me levaram pelo braço e disseram você vai falar pelas mulheres. E eu nunca tive essa ambição e nunca iria subir se elas não estivessem ao meu lado. Então, obrigada Inriete obrigada por tudo que você e o Beto também fazem pela nossa sociedade. Estendendo ao Arthur também obrigada. Nossa terceira homenageada nossa terceira homenageada de hoje é uma pessoa muito especial muito querida que há muitos anos também faz decidi passar as outras fotos da Fernanda que também faz esse trabalho voluntário lindo e merece nesses 165 anos de passo fundo estar recebendo esse diploma de honra o mérito. Diz a querida apesar de todas as dificuldades que a vida tem te apresentado tu continua sendo essa mulher forte guerreira corajosa e eu tenho certeza que todo o bem que tu fizeste vai voltar para ti. Dona Ledis Ródio mas ninguém conhece ela assim todo mundo conhece ela como Tisa é atual presidente do clube da saúde doutor Arthur Leite o clube assistencial doutor Arthur Leite que é conhecido pelos passofundentes como clube da saúde foi fundado em 18 de maio de 1960 o nome presta uma homenagem a Arthur Leite um médico que exerceu suas funções na década de 30 e 40 em passo fundo e se destacou pelo seu caráter humanitário a ideia do clube surgiu de um grupo de abnegadas senhoras que pretendiam ajudar os menos favorecidos e até hoje o grupo se reúne para ajudar nas mais diferentes áreas como doação de enxovais confecção de máscaras que foram feitas durante a pandemia e entre tantas outras ações dona Tisa também é mentora da coordenadoria de atenção aos portadores de necessidades especiais que tem como finalidade atender pessoas com algum tipo de deficiência nesse caso aqui foram os óculos que foram doados para as crianças o principal objetivo da coordenadoria é garantir aos portadores de necessidades especiais o acesso às políticas públicas além de proporcionar a esses portadores ações de reabilitação para aqueles que se encontram em situação de violação dos seus direitos a coordenadoria também realiza o encaminhamento de equipamentos que são fornecidos por meio de convênio com o Estado instituições como a CD Saúde e através de recursos do município aqui estão então as nossas queridas voluntárias do clube da saúde no último café colonial que nós tivemos que foi beneficente para também ajudar essa população em vulnerabilidade social então o clube da saúde ele busca disponibilizar para as pessoas próteses auditivas cadeiras de rodas cadeiras de banho botas ortopédicas sapatos para pés diabéticos andador talas órteses muletas entre outras a coordenadoria também realiza encaminhamentos para o passe livre intermunicipal e para pessoas com deficiências ajudam nos asilos ajudam também crianças em vulnerabilidade social as festas também de natal de páscoa o nosso clube da saúde está sempre ajudando então as dona Tisa e as suas amigas a Ana Coracini que também sempre nos ajudou fazendo as toquinhas para que nós pudéssemos estar doando para as pessoas que estão em vulnerabilidade social aqui os enxovazinhos para os bebês que essas mulheres fazem com tanto carinho para as pessoas em vulnerabilidade social então caros colegas quero deixar aqui a minha homenagem nesse dia onde eu completo 47 anos para essas três mulheres que orgulham a nossa terra para essas três mulheres que dispõem da vida delas para estar abençoando o Pazfundo Pazfundo nossa querência amada agradece a vocês três pelo trabalho que vocês desenvolvem e em nome de vocês três a todas as demais porque nós sabemos que nenhum trabalho se faz sozinho né Tisa Fernanda Maria Luisa nenhum trabalho a gente faz sozinho nenhum trabalho a gente desenvolve sozinho se nós quisermos fazer um lindo trabalho assim como vocês fazem vocês nós temos que contar com a colaboração de muitos voluntários de muitas pessoas que também tem o desejo de amar o seu próximo porque aquilo que vocês estão fazendo nada mais é do que seguir aquilo que Deus nos ensinou que é amar o próximo aqui nessa casa semana passada aprovamos um projeto de lei da semana do voluntariado onde vocês estão sendo homenageadas vocês estão sendo agradecidas agraciadas ah então esse nosso grande expediente é dedicado a vocês é dedicado ao agro é dedicado aos empresários porque também nada nós podemos fazer sem ter a ajuda financeira de muitas pessoas e esses valores que vocês têm e que vocês podem propagar no seu dia a dia quando estão lá forrando uma casa quando estão lá levando um presente ou quando estão lá dando um enxoval esses valores passam de pai para filho e esses valores eles inundam a nossa sociedade porque quando nós dizemos que as palavras convencem mas o exemplo arrasta então que vocês possam continuar arrastando multidões de pessoas atrás de vocês para fazer o bem para o próximo muito obrigada e seria isso que eu tenho para falar para vocês nós vamos fazer o vereador índio vai fazer a leitura da placa mas primeiro vou conceder uma parte para o meu colega vereadora Ada Cristina Munarito parabéns pelo seu grande expediente eu estava no meu gabinete ali fazendo atendimento mas estava prestigiando através da tela do computador então parabéns pelos temas explanados aqui mas claro hoje é um dia especial esta prenda do nosso Rio Grande do Sul está trançando mais um ponto no tricô grande da vida eu venho aqui trazer a minha homenagem essa pessoa querida amiga nossa está de aniversário hoje desejo que você colha na lavoura da vida muita saúde felicidade paz e alegria entre seus amigos seus familiares tudo de bom para você e conte com nós parabéns prenda Ada Cristina Munarito obrigada vereador vereadora Ada também gostaria aqui de parabenizá-la primeiro pelo seu grande expediente pelo seu aniversário é um prazer contar com a senhora aqui nessa nas nossas cadeiras aqui da Câmara de Vereadores é um prazer contar com a senhora na CCJ é sempre bom ter pessoas que pensem na comunidade lá fora eu acho que isso é o diferencial dessa 18ª legislatura meus parabéns sempre meus parabéns muito obrigada vereador honra ao mérito a Câmara de Vereadores de Pazfundo concede o presente certificado de honra ao mérito a Fernanda Viaceli Falcão em reconhecimento pela conquista do prêmio personagem soja Brasil como produtora rural uma iniciativa da excelentíssima vereadora Ada Cristina Munareto Passofundo 1º de agosto de 2022 assino o presidente Evandro Meirelles honra ao mérito a Câmara de Vereadores de Pazfundo concede o presente certificado de honra ao mérito a Ledes Rodion em reconhecimento pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Pazfundense através do trabalho realizado pelo clube assistencial doutor Arthur Leite clube da saúde uma iniciativa da excelentíssima vereadora Ada Cristina Munareto Passofundo 1º de agosto de 2022 assina presidente Evandro Meirelles voto de louvor A vereadora Ada Cristina Munareto concede o presente voto de louvor a Maria Luisa Camozato pelos relevantes serviços prestados à comunidade de Pazfundense através do projeto Brasil sem frestas Passofundo 1º de agosto de 2022 assina Ada Cristina Munareto A vereadora Eu convido a todos Se me permite vereadora Sim senhor meu colega Eu quero cumprimentá-la não só pelo aniversário mas por essa homenagem que de fato são pessoas merecedoras e falo meu nome em nome de todas vereadores da base esteles Obrigada vereador Convido a todos para estarmos indo lá no no hall de entrada para que nós possamos entregar os nossos diplomas Muito obrigada a todos Que Deus abençoe e viva o voluntariado viva essas mulheres que nos honram e que nos alegram com os seus feitos Obrigada Muito bem vereadora Parabéns pelo grande expediente Parabéns aos homenageados Mais uma vez registramos a presença da minha sempre diretora Neiva pela presença Passamos agora a pauta Peço ao primeiro secretário Wilson Liu que leia a pauta Pauta Em primeira discussão prévia projeto de lei número 75 de 2022 do gabinete do vereador Michel Schwalber Oliveira denomina pista Paulo Bulf Gomes a pista de BMX do Parque da Gare no município de Passo Fundo conforme especifica em segunda discussão prévia Em segunda discussão prévia projeto de lei número 74 de 2022 do gabinete do vereador Renato Orlando Checker Chequinho suspende a cobrança da taxa ou tarifa do serviço de esgoto pela Corsan nos imóveis impossibilitados a usar por estarem situados abaixo do nível da rua no município de Passo Fundo é isso senhor presidente abertas inscrições para os vereadores que desejam discutir a matéria de acordo não vereador Renato Checker na verdade eu vou de encontro com os colegas eu também quero fazer o acordo para não ser debatido porque já foi debatido na última sessão e cabe aos colegas agora fazer algumas emendas para que nós não aceitem essa injustiça que está acontecendo na cidade Passo Fundo através dessa cobrança do esgoto em locais que não consegue utilizar então é o seguinte vereador já se inscreveu muito obrigado era só isso vamos vamos então tá acordo então senhor Regina quer usar a palavra então eu acordo então tá acordo então tá então estamos na ordem do dia então acordo então primeiro escrito vereador tem mais gente para escrever tá primeiro tem um vereador Renato Checker obrigado presidente índio sempre respeitando a democracia e a liberdade das pessoas eu por mim não eu quero parabenizar o meu colega índio essa fala jamais seria direcionada pelo que aconteceu agora aqui eu por mim abriria de mão mas a colega faz questão de discutir a colega Regina da qual me dá total apoio desse projeto que esse projeto é muito significativo para a nossa cidade Passo Fundo no que está acontecendo neste momento quer dizer nunca é demais mesmo debater um assunto que está prejudicando milhares de famílias na nossa cidade Passo Fundo através desse projeto de esgoto da Corsã vereador Meirelles então esse projeto está transitando concordo com a vossa excelência aqui já vou fazer uma parte também porque esse projeto foi aprovado lá em 2010 em administrações anteriores aonde sobrecarregaram o valor do imposto né dessa taxa aí da coleta de esgoto 70% sobre o valor da água que você gasta você gastar 100 reais de água você vai pagar 70 reais para a coletagem do esgoto uma carga tributária muito pesada para os moradores e agora essa questão também de quem está abaixo do nível muitas vezes nem usa então o seu projeto é viável para apoiar e ajudar a nossa população vamos discutir como disse ainda cabe emendas dá para mudar essa taxa de 70% podemos mudar ainda isso aí que é realmente um provalecimento muito grande nessa questão também que inclusive em certas contas está vindo mais do que 70% como já foi visto aqui então não podemos aceitar que a nossa comunidade cada vez seja mais penalizada nesse sentido aí então eu vejo que o debate aqui está muito bom aqui nessa casa legislativa virador Rufa virador Gleison virador Trindade virador Candeias o gringo o Rosso e vamos trabalhar junto não podemos deixar a nossa comunidade carregar esse peso virador Valendorfer por resto da vida isso tem que ser visto com bons olhos para essa casa legislativa aqui e mudar não é empurrar goela abaixo da nossa comunidade para o fundo e achando que está tudo certo não está é muita injustiça você pagar por uma coisa que você não consegue utilizar obrigado vereador próximo escrito vereadora professora Regina boa tarde presidente senhores vereadores senhoras vereadoras público que nos acompanha parabéns vereador tiaquinho mais uma vez por ter levantado este assunto é um assunto que nós não tivemos a oportunidade de discutir no final do ano passado e aqui eu sou obrigada a corrigir o vereador Evandro Meirelles que me parece que eu não sei se ele sabe do que a gente está falando qual é o assunto que está em discussão porque na verdade quando a gente fala dessa questão específica do esgoto nós tínhamos uma oportunidade de rever toda e qualquer injustiça social que pudesse se ter no que diz respeito a essa questão da água essa questão do saneamento e toda a taxação que se tem em cima deste importante direito aí da nossa população e do uso desse serviço no entanto isso não foi feito e aqui eu volto essa tribuna a dizer dezembro do ano passado o vereador Tchequinho nós deveríamos estar discutindo isso aqui nessa casa mas o contrato não veio para a Câmara de Vereadores foi discutido a portas fechadas ninguém ficou sabendo o teor do contrato o contrato assinado pelo prefeito Pedro Almeida em 15 de dezembro do ano passado fez várias alterações mais de 30 40 alterações no contrato assinado em 2010 que era a oportunidade de discutirmos e estarmos revendo se existia alguma injustiça lembrando que essa taxa do esgoto ela começou a ser cobrada da forma como está sendo neste ano tanto que as pessoas estão vendo isso na sua conta de água então se existe injustiça temos que discutir sim eu não sei vereador Tchacinho como é que a gente vai rever esse contrato aprovando uma lei que era o que nós deveríamos ter feito aprovar o contrato através do legislativo assim como foi feito em 2010 mas nós não tivemos essa oportunidade inclusive existe uma irregularidade neste contrato em específico porque não foi discutido de acordo com o que diz a lei orgânica que toda e qualquer mudança contratual que venha a se discutir água e saneamento básico deve passar pela Câmara de Vereadores importante oportunidade vereador Tchacinho de discutirmos isso parabéns e com certeza vamos estar levando essa discussão que esse projeto ele possa ser aprovado se for o caso que venha a ser melhorado mas temos sim que rever essa injustiça social com certeza se será através de lei ou ainda sensibilizando o nosso prefeito que teve a oportunidade de mudar o contrato e assim não fez muito bem vereadora próximo escrito vereador Sargento Trindade contemplado passamos agora a comunicação a ordem do dia sem matéria espaço das comunicações comunicação de lideranças liderança de oposição professora Regina volta essa tribuna então para utilizar o tempo de oposição importante que o vereador Evandro fez uma provocação no sentido de que foi na administração de 2010 que se fez a alteração de que através de um aditivo poderia se mudar a gente está falando da lei orgânica vereador lei orgânica é soberano a todo e qualquer contrato que uma administração venha a fazer a lei orgânica ela é clara clara e objetiva toda e qualquer alteração no que diz respeito a contratos deve passar por esta casa depois você não vai ter oportunidade de falar enquanto liderança no tempo de liderança da situação penso que esse é um assunto pertinente que a gente tem que sim ir à frente com esse assunto pois bem o assunto que me traz aqui é a semana do nosso município onde estaremos aí completando 165 anos de uma história muito bonita de emancipação do nosso município onde eu sempre digo e aqui em nome da oposição digo que nós temos muito orgulho vereador Ernesto de representar a população de passo fundo aqui nesta casa e quando a oposição traz algum tema e aqui a gente vem debatendo vários assuntos né vários assuntos seja da situação da saúde do nosso município da educação da situação das estradas do interior ou ainda das ruas da nossa cidade do nosso patrimônio histórico que precisa ter um olhar quando a gente traz aqui a pauta dos direitos das pessoas com deficiência ou ainda das nossas mulheres que diariamente sofrem algum tipo de violência no nosso município que é uma das cidades mais violentas para nós mulheres isso de forma nenhuma significa que a gente não ame a nossa cidade e muitas vezes este posicionamento que temos de cobrar respostas da administração de poder ir a fundo a questões que são de interesse do nosso povo da nossa população seja o assunto que for no que diz respeito a manutenção de direitos é por amor vereador Candeia a nossa cidade a nossa gente ainda bem que a gente vive num país que é democrático e que nós temos a oportunidade de discutir pautas que são de interesse da nossa comunidade que bom que aqui neste parlamento temos oposição e temos situação que bom que temos opiniões diferentes porque é na divergência que a gente cresce é na divergência muitas vezes que a gente avança em uma proposta não existe vereador Luizinho prefeito algum que venha a surgir que dê conta sozinho de todos os problemas que a gente tem na nossa cidade e o parlamento ele cumpre um papel fundamental que é de auxiliar sim a administração municipal não fazendo oposição por oposição mas trazendo temas que venham a contribuir para o avanço da nossa cidade e avançar avançar enquanto desenvolvimento de cidade é pensar sim em melhorar a educação é pensar sim em melhorar a saúde é lá na comunidade ter um médico para atender a nossa comunidade e que hoje infelizmente na maioria na maioria dos bairros a gente não conta com esses profissionais e sem falar de todos os recursos humanos que hoje faltam na saúde e aqui eu não estou fazendo crítica pela crítica mas também na semana do nosso município tenho ouvido muitas obras sendo anunciadas muitos projetos sendo anunciados e bato palmas em pé em pé que bom que a administração está pensando em avançar mas isso não significa que a gente não deva também olhar para a nossa realidade levantar sim as dificuldades e junto vereador Evandro lado a lado lutando pelo que é justo e de direito da nossa comunidade que é para isso que estamos aqui e estar aqui significa cumprir com uma importante função que é de fiscalizar as ações do executivo se fosse para bater no ombro e somente dar parabéns já falei teríamos que ser secretário secretário nós estamos aqui sim para muito bem vereadora próximo escrito liderança do governo vereador Vilso Liu seu presidente vereadores e vereadoras da base da oposição nossa comunidade que nos acompanha o vereador Alberi que está na liderança ele pediu que a gente ocupasse esse espaço nesse momento e eu faço para fazer duas falas uma da abertura oficial da semana do município que foi lançada ontem e junto com esta abertura a campanha eu amo passo fundo é uma das coisas importantes creio que a administração fez um acerto muito grande construindo essa campanha que vai ter camiseta vai ter outras outras coisas para xícaras e outras coisas mais outros souvenirs de recordação da nossa cidade essa campanha ela foi construída e foram desafiadas várias entidades importantes a assumirem esta campanha e fazerem a doação de camisetas para uma série de entidades sociais e eu quero aqui por uma questão de justiça vereador Michel vereador Edson ler aqui as entidades que assumiram com alegria isto e a gente via ontem quem estava lá um povão um povão um espaço que outrora servia para criar cobras lagartos para desculpe os cheiradores e os fumadores desculpem eu usar esses termos chulos mas servia para isso e tinha gente que queria acabar com esse espaço e ontem estava um verdadeiro povão bonito se encontrando conversando e tinha gente de tudo que era jeito de tudo que era tipo de tudo que era organização tinha grupo de igrejas lá que passavam cantavam hinos um grupo de juventude tinha grupo de capoeira tinha os skatistas tinha no esquibunda tinha de tudo tinha gente que simplesmente estava lá para tomar um bom chimarrão colocar conversa em dia outros que participaram mas as entidades as as associação industrial comercial de serviços de agronegócio a CISA câmara de dirigentes logistas CDL sindicato das indústrias do veterinário do calçado do vestuário e do calçado Sindiveste sindicato rural sindicato das indústrias da construção do mobiliário de passfundo Sinduscom sindicato do comércio varejista sindicato de lojas sindicato dos hotéis bares e restaurantes sindicato do comércio varejista de gêneros alimentícios de passfundo cinco gêneros todos estes se cotizaram vereador Ernesto e doaram uma quantia de camisetas que foram doadas e ontem quem esteve presente lá o acompanhou pelas redes sociais foram homenageadas as entidades associação de pais e amigos dos excepcionais APAI a ONG AMOR associação passfundense de cegos a APACE a fundação Lucas Araújo associação dos amigos da criança autista o centro de apoio a criança com câncer a Leão 13 e associação de pais e amigos dos surdos a APAS e neste evento uma das coisas bonitas e importantes o prefeito Pedro ele chamou a atenção que talvez o motivo de nós estarmos reunidos neste local ontem de fazermos a homenagem de fazer o reconhecimento às entidades que assumiram e que doaram as camisetas estão aí as imagens coisa linda o Pedro chamava a atenção de uma coisa que é só quem tem sensibilidade como ele consegue e muitos de nós sempre nos treinamos para isso e creio que todos nós vereadores e vereadoras estamos aqui a razão de ser de uma cidade é a sua gente são seus cidadãos e suas cidadãos homens e mulheres crianças jovens e idosos então ontem foi uma verdadeira festa e nesta imagem que aí está projetada de forma tão bonita vejam a água ali a razão deste parque a razão da estação da rede ferroviária estava ali porque por ali passou o progresso e os cavalos tanto das locomotivas como os moares que traziam as moambas para serem comercializadas precisavam de água então recuperar esta memória histórica passava por esta recuperação e que ontem entusiasmou nossa gente alegrou nossa gente portanto eu amo Paz Fundo nossa administração ama Paz Fundo em nome do Pedro Almeida homenageamos todos os gestores desde Guilherme Kurtz o primeiro até o atual prefeito viva Paz Fundo nossa muito bem vereador vereador Tadeu Trindade obrigado senhor presidente colegas vereadoras e vereadores comunidade que nos assiste através da TV Câmara redes sociais para mim isso que o senhor falou agora vereador Wilson até me emociona quando fala que passavam por ali aviação férrea e o meu avô o senhor Lissério Lemos era o chefe da estação ferroviária aqui de Paz Fundo na década de 60 e 70 então para mim é uma é uma emoção muito grande quando nós vemos hoje a Garen no que ela se transformou da forma como ela estava e eu volto a dizer quando as coisas são boas nós temos que vir aqui falar sobre as coisas boas isso tem que ser afirmado e outro ponto também é muito bom a gente ver as pessoas de bem tomarem os espaços das pessoas de bem a seleção é natural na vida e a partir do momento que no local estiverem as pessoas de bem nós temos certeza que os baderneiros arroaceiros os drogados que ali estavam não vão poder ficar porque ali estão as pessoas de bem gostaria de também parabenizar a vereadora não está aqui mas pelo seu grande expediente pelo seu aniversário novamente e também ao vereador Ernesto e a vereadora Regina pelo acompanhamento de sempre pelo apoio de sempre nós só temos a agradecer vereador Ernesto porque sabemos da dificuldade que é e nós temos essa bancada então eu agradeço demais o senhor e a vereadora Regina pelo apoio de sempre aqui fica de coração o meu agradecimento e também parabenizar a nossa cidade pelos seus 165 anos passo fundo uma cidade que alguns anos atrás vereador Rufa nós da São Cristóvão nós fazíamos o desfile de 7 de setembro índio lá na São Cristóvão um trecho dela de paralepípedo e o outro era estrada de terra um pouquinho mais acima ali e hoje nós vemos então a São Cristóvão hoje como outros bairros do nosso município tão desenvolvidos então é um prazer nós vemos a nossa cidade pujante crescendo podemos temos certeza absoluta que tem muita capacidade para crescer ainda mais o município de passo fundo mas é aqui a nossa cidade é aqui o lugar onde escolhemos para viver é aqui o local das pessoas as quais nós conhecemos nossos amigos nossa família e por essa cidade é que temos que trabalhar e trabalhar e muito também venho aqui semana passada falamos aqui nessa tribuna vereador Alberi repassamos para o senhor aquela condição do IP e na semana passada mesmo o IP repassou fez repass de um montante para hospitais e clínicas para que fosse então restabelecido em parte se não de todo mas que fosse restabelecido em parte o atendimento ainda não está a pleno vapor como deveria mas então agora começaram já a fazer atendimentos para os segurados que estavam aí que não conseguiam sequer internar em hospitais e não era nem feito sequer as cirurgias para as quais estavam agendadas então semana passada foi feito um repasse conversamos com algumas pessoas que tem relação com o IP no estado conselheiros do IP no estado nos falaram da capacidade do atual presidente do IP e que está buscando fazer a gerência do IP e não a gerência política mas a gerência do IP e não que algumas pessoas querem que ele faça mas aquilo porque ele além de ser presidente do IP hoje ele é funcionário e sendo funcionário ele sabe das necessidades que se tem o IP então para restabelecer aquilo que se tinha um tempo atrás o IP sendo o Instituto de Previdência do Estado com renome com segurança para os seus segurados o próprio palavradismo me desculpem a redundância mas demonstrando a segurança que tinha para o seu segurado então é isso que se quer a pessoa que vai lá e paga e tem e quer receber de fato o auxílio das pessoas então venho aqui dizer que foi feito pago uma parte mas queremos que de fato venha à tona venha a público o montante que é devedor ainda do IP do Instituto de Previdência do Estado para com os credores sejam clínicas médicos hospitais para que isso seja sanado o mais breve possível para que possa ser reestabelecido o atendimento do IP por gentileza presidente eu gostaria dos três minutos de vereador concedido e também viemos aqui para a gente parabeniza quando tem que parabenizar mas final de semana foi nos procurado e questionado ainda com relação a demora algumas pessoas ficaram no hospital beneficente Cesar Santos nesse final de semana oito horas aguardando atendimento oito horas é muito tempo para uma pessoa que está adoecida necessita receber o atendimento é o que eu sempre falo aqui na tribuna ninguém vai para o hospital pode até ser que aconteceu em algum tempo passado mas hoje em dia após a pandemia que tivemos ninguém vai para o hospital mais para simplesmente pegar um atestado hoje a pessoa tenta se manter distante do hospital ou posto de saúde se estiver bem ele já nem vai mas não pode acontecer de uma pessoa procurar atendimento médico e ficar oito horas na fila aguardando atendimento você vai lá e ao menos coloque ela numa triagem para que ela seja feita o primeiro atendimento sei lá eu não sou médico mas medida temperatura nem enfermeiro mas que seja medida temperatura a pressão arterial porque se ela tiver de fato algum problema seja encaminhada de imediato eu acho que isso é o principal que tem que ser feito então venho aqui utilizando esse tempo para que nós possamos então se não diminuir nós falávamos de IP mas também que seja na parte da saúde aqui no nosso município para que a gente consiga fazer com que o atendimento está precário pode ser que esteja mas que a gente faça ele ser o mais breve possível tornar o mais breve possível a presença dessa pessoa que está adoecida que ela seja medicada ou que ela seja então encaminhada para outro local para que ela seja tirada dali para que não acabe tornando aquele local ali então com um grande número de pessoas então a gente vem aqui para trazer essa solicitação mais uma vez para que seja atendida então muito obrigado senhor presidente muito bem vereador próximo escrito bancada do União Brasil Yara Carvalho Carlos Zediz presidente índio parabenizar os nossos candidatos que foram aprovados na convenção deste final de semana o vereador Meirelles vereador Trindade Argento Trindade a vereadora Eva e defender mais uma vez o que eu sempre falo vereador Rufa depois não adianta nós cobrar vamos valorizar a prata da casa vereador Gleice prata da casa que eu digo que vão ser bairristas vamos distribuir os votos aqui para esses candidatos aqui em Passo Fundo vereadora Ada para depois nós não irmos buscar longe aquilo que nós deixamos aqui tão perto de nós fica tão fácil chegar no vereador Trindade no deputado Trindade o Meirelles a Eva para fazer uma cobrança ou o vereador Ada fazer uma cobrança fazer uma solicitação por que nós vamos deixar nós temos temos capacidade Passo Fundo tem capacidade para eleger quatro deputados estaduais podem ter certeza disso basta que a cidade se conscientize de que nós temos que valorizar a prata da casa não adianta nós vir aqui para a tribuna defender a prata da casa e fazer campanha para deputados de fora de Passo Fundo é isso que eu sempre digo mas enfim a festa da Gari queria que eu que eu me quesse se fosse passando iluminado a noite muito bonito o pórtico lá na Gari tive lá com a minha família minha mãe a responsável por esse que vos fala minha esposa minha mãe também olhem a quantidade do nosso prefeito que comanda o legislativo que teve essa brilhante ideia nossos vereadores que estavam juntos está faltando o meu querido colega Edson o Michel que estavam lá e eu acho que se passaram acabaram subindo lá conosco lá para não é mais estão ali fazendo uma foto o vereador Alberi o vereador Wilson o vereador Ada o Índio mas enfim estava bonito estava muito bonito parabéns pelo pontapé inicial da semana do município o vereador Rufa sua falta foi sentida lá a falta de nossos vereadores todos Ernesto o Gleison Trindade a Eva Valéria o gringo enfim faltou faltaram alguns lá mas a lembrança de vocês estava na nossa cabeça lá com certeza a imagem de vocês fazem parte viu o vereador Índio o vereador Luiz Wallendorf também eu só queria dizer aqui mandar um recado para aquelas pessoas que acham que é só votar votar na minha rua com asfalto e acontece que o Legislativo também faz os seus encaminhamentos e acontece também vereador Meirelles e lá na rede social nós fizemos um agradecimento e alguém sempre maroteando lá que a gente está intitulando e apadrinhando obras uma rua aí foi asfaltada e ela ficou em 25º lugar ela não seria asfaltada porque estava fora do cronograma e nós fizemos um pedido e vem lá as críticas dizendo que o vereador é oportunista e postando no face a demanda atendida vereador Rufo mas isso tudo bem faz parte com certeza quem fez o comentário lá deve ser simpatizante de outro candidato ou coisa assim e usa da rede social para nos atacar vereador aproveitando que o senhor está falando em rede social o que a gente tem percebido nessas redes sociais é muito fake news é pessoas que não tem coragem e acompanhar a política tem muita gente que não sabe nem quem votou para vereador não sabe dos trâmites não sabe quantos vereadores tem a câmara de vereadores então muitas vezes é pessoas que às vezes não tem conhecimento e fazem isso esses tipos de crítica mas então o que acontece as pessoas têm que se interar ver como é que funciona como é que é o trâmite porque o poder legislativo é muito importante para a nossa cidade porque se o executivo faz alguma coisa é porque tem autorização nossa porque se não tivesse a nossa autorização não faria isso aí então eu sempre convido para que visitem a página do vereador para ver as ações quero aqui agradecer o vereador Edson que cedeu espaço hoje ele tem homenagem para fazer e concordou em fazer quarta-feira né vereador obrigado pelo seu espaço aqui e dizer que mais uma solicitação nossa aí o exame toxicológico que o executivo ajude e colabore com os motoristas da prefeitura municipal para fazer exame toxicológico para renovar bem vereador próximo escrito bancada do PSB vereador Michel de Oliveira senhor presidente vereador índio boa tarde boa tarde boa tarde a mesa diretora as colegas vereadoras colegas vereadores servidoras e servidores da casa e comunidade que nos acompanham que vai nos acompanhar pelo canal 16 parabéns vereadora Ada pelo seu aniversário parabéns pelo grande expediente realizado as entidades é sempre bom a gente valorizar quem chega a lugares muitas vezes que a gente não consegue chegar e faz ações aí que a gente muitas vezes não consegue fazer as entidades sociais são braços né vereadora Eva são braços do poder executivo e da comunidade e fazem um excelente trabalho aonde atua coloca a imagem para mim Miquel eu quero trazer uma demanda aqui pessoal e principalmente o vereador Inharã que era da comissão de patrimônio eu estive na semana passada verificando uma situação lá da comunidade de São Brás confesso senhores que eu não atuo muito com as pautas do interior então para mim é novidade esse tipo de pauta mas a gente está aqui para aprender também e para abraçar todo tipo de demanda da comunidade então ali tem o seu tranquilo e o Marcelo e eles nos buscaram buscaram nosso gabinete em virtude de que o poço artesiano desta localidade está secando e também a água que está ali ela está com ferro então foi buscado o gabinete nós já estamos em tratativas com a secretaria do interior mas eu quero levar vereador Inharã esse assunto até o patrimônio é o Inharão desculpa então é o vereador contigo vereador Rufa para a gente poder buscar um estudo técnico ali primeiro para escutar a comunidade então quem tem mais conhecimento o senhor especificadamente que já atendeu imagina diversas demandas nesse sentido para que nós possamos dar um encaminhamento a água é um direito de todos é um bem natural então essa comunidade são aproximadamente 25 famílias das 25 dá quase 70 100 pessoas e nós como câmara de vereadores absorvemos essa demanda e vamos buscar fazer o possível para que ela possa ser atendida dentro daquilo que a gente tem e pode fazer quanto vereador tá bom vereador Rufa como pessoal do patrimônio passa para mim a imagem a próxima Miqueias nós estivemos ontem eu não consegui descer lá embaixo porque estava bem movimentado e a partir das 17 horas 17h30 a gente realizou um treino livre com melhor manobra no feminino mirim e amador então a gente também alusivo a semana do município a pista pública Fábio Luiz Pilar no Parque da Gare foi amplamente utilizada ontem pela comunidade e nós tivemos ali uma brincadeira uma premiação quero agradecer a Street Brands a Maple Skate Shop a Madboards agradecer também a Yemen Skate Shop são as lojas aí que nos ajudaram para que a gente pudesse fazer essa brincadeira com os atletas e eu não consegui nem descer lá embaixo porque fiquei ali envolvido não consegui lá cumprimentar os colegas mas eu sei que estava bem bacana todo o evento e só para dizer para a comunidade que a gente vê muita coisa aí nas redes sociais ah, mas por que que não investiu nisso, naquilo ou não trocou de lugar gente, o Parque da Gare o Parque da Gare ele é um dos cartões postais da nossa cidade e hoje um local que está amplamente todo final de semana sendo utilizado então eu acredito que o prefeito acertou no local acertou em fazer o letreiro e isso não é só um letreiro o letreiro é uma representação porque há uma campanha uma campanha para resgatar o amor pela nossa cidade resgatar o amor pela cidadania e que isso possa invadir todos os corações todas as gerações principalmente nessa semana para que todos nós nos sentimos pertencentes da nossa cidade e que cada vez possamos cuidar do nosso patrimônio público que não é da prefeitura não é só da comunidade é de todos nós meu seu de todos aqui temos que cuidar da nossa cidade cuidar dos nossos bairros e cada vez ser mais cidadãos e menos habitantes obrigado muito bem vereador próximo escrito bancada do MDB vereadora Janaína Portela comunidade que nos assiste cumprimento e cumprimento também já parabenizando o início dos trabalhos vereador Indiomar que agora começa a presidir a mesa diretora junto com os colegas colegas vereadores vereadoras comunidade que nos acompanha sempre pelas redes sociais em suas residências e estabelecimentos informamos que estivemos a frente parlamentar de combate à fome em visita técnica junto aos municípios de São Leopoldo Canoas e Porto Alegre estivemos averiguando o funcionamento dos restaurantes populares dos bancos de alimentos um aprendizado muito interessante para buscarmos trazer esta realidade e implementação na nossa cidade aqui Miquel nosso servidor repassando algumas imagens dos estabelecimentos que nós tivemos este banco de alimentos na cidade de Porto Alegre recepcionados pelo secretário de assistência social do município de Porto Alegre visita que fizemos também ao prefeito Melo iniciando a nossa manhã de sexta-feira aí o restaurante popular em Canoas aí o banco de alimentos com o senhor Henrique no município de São Leopoldo estivemos juntos vereador Michel vereadora Eva Lorenzato nesta viagem foi uma viagem muito produtiva que agora vamos trazer todos os detalhamentos para a nossa relatoria e acompanhamentos dos trabalhos que vamos estar encaminhando ideias e muitas ações que estamos à frente para essa realização também quero ainda usando o tempo Miquel as fotos do Eu Amo Passo Fundo ficamos muito felizes em razão de que essa indicação nós apresentamos ainda no ano passado uma solicitação ao executivo para que tenhamos sempre o sentimento de pertencimento de reconhecimento a nossa terra uma cidade que hoje está no marco da história sendo o trigésimo nono lugar melhor para se viver dentro das cidades do Brasil e isso nos traz muito orgulho de estarmos numa cidade desenvolvida e que traz segurança desenvolvimento e um ambiente de bem-estar para todos os cidadãos então estamos aí Eu Amo Passo Fundo nesses 165 anos muita alegria em estarmos trabalhando por Passo Fundo num momento em que buscamos cada vez mais melhor desenvoltura para a nossa cidade projetos de governo e muitas ações que ainda estão aí por se desenvolver Aí a foto registro com o prefeito Pedro Almeida na tarde de ontem Não sei se tu tens ainda outras imagens E também o tempo final que me resta eu quero trazer uma informação muito pertinente e importante para nós Pela convenção do MDB ontem em Porto Alegre nosso pré-candidato João Pedro Nunes foi aprovado seu nome para vir a disputar uma cadeira junto à Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul Nos honra muito um homem de caminhada firme de efetivo serviço prestado à nossa cidade serviço esse devidamente reconhecido por todos os munícipes e sempre digo precisamos de pessoas que pensem Passo Fundo que vivam a nossa cidade e este nosso nome que estamos o MDB colocando a disposição do eleitor é uma proposta de uma pessoa que representa a cidade com humildade com o coração Passo Fundense sempre pensando no desenvolvimento da nossa terra parabéns ao MDB por poder contar com uma figura como a do nosso vice-prefeito João Pedro que estará logo mais candidato e neste momento com toda a nossa aprovação como pré-candidato à Assembleia Legislativa no cargo de deputado estadual muito obrigada muito bem vereadora próximo escrito bancada do PL vereadora Ada Cristina Munareto aniversariante de hoje depois estão todos convidados para um belíssimo churrasco Boa tarde presidente agradeço a oportunidade de ocupar mais uma vez essa tribuna no dia de hoje agradeço a todos pelas felicitações quero dizer que um grande presente que Deus deu para a minha vida é a oportunidade de estar dividindo com esses colegas a 18ª legislatura e dizer que apesar de por muitas vezes termos diferenças políticas ideológicas acho que temos lutado sim por uma Paz Fundo Melhor então agradeço a todos por serem nossos colegas e estarem aí fazendo conosco uma Paz Fundo Melhor por favor por favor Miqueias estivemos participando como todos sabem somos aí apoiadores ajudamos e lutamos pelo combate às drogas somos veementemente contra a liberação das drogas como alguns políticos desejam nós somos totalmente contra porque acompanhamos de perto este problema e é um problema muito grande que assola a nossa sociedade então estivemos aí participando dos 19 anos da Fazenda Esperança junto com nossa amiga Bea a Jaque o Castro e com todas aquelas meninas que estão lá e que nos reportam isso senhores vereadores que não deixemos que as drogas sejam liberadas porque mesmo sendo proibidas elas destroem famílias elas destroem gerações porque essas mães não ficam sozinhas na Fazenda Esperança ali tem filhos que passam com elas passam junto com elas todo esse sofrimento é vereador índio nós tivemos problema nas nossas famílias e sabemos o que a droga causa então quero deixar aí parabéns pelo trabalho das meninas um lindo trabalho por esses 19 anos da Fazenda Esperança estivemos participando no sábado com o Lucas com o Diego de um esporte ao qual nós apoiamos e nos divertimos é muito legal e convidamos a todos os colegas e o pessoal da comunidade que gosta do Airsoft para estar participando junto com esses meninos é um esporte podemos fazer vereador Michel um dos vereadores daí a gente a gente descarrega ali tá bom pode levar o bodoque então parabéns aos meninos aí pelo campo deles e dizer que todo o nosso apoio ao esporte foi tentado tirar deles o direito de praticar o esporte devido às armas mas aí junto com outros ativistas aí da causa isso não aconteceu por favor Miqueias pode no sábado estivemos participando junto com os nossos reservistas do exército brasileiro do hasteamento da bandeira no altar da pátria então foi e deu início neste sábado às nove horas da manhã e vai continuar acontecendo até o dia 19 de novembro dia da bandeira às nove horas da manhã no altar da pátria o hasteamento das bandeiras então que busquemos reavivar esse civismo que nós possamos convido a toda a comunidade para estar participando na gare no altar da pátria desse momento cívico que vai se estender então até o dia 19 de novembro esse convite é feito pelos reservistas e essa vereadora é apenas uma portadora desse convite aqui no na gare com apoiadoras encontramos lá muitas pessoas amigas mas queremos deixar um videozinho para vocês e a nossa homenagem para a nossa passo fundo passo fundo 165 anos de glórias 165 anos da cidade que acolhe diariamente pessoas de todos os rincões da capital do canal muito bem vereadora não quer usar o tempo vereadora muito bem bancada do progressista vereador rufa senhor presidente colegas vereadores vereadoras comunidade que não assiste o canal 16 e também pelas redes sociais quero desejar uma boa sorte ao novo presidente que é o Andilmar e o que deixa a presidência a presidência ao nosso amigo Evandro por dois meses é isso então sucesso na sua caminhada e sucesso na sua trajetória obrigado vereador também quero parabenizar a vereadora Ada Cristina pelo seu aniversário pelo seu grande expediente pelas homenagens que fez justa pessoas assim que vale a pena a gente homenagear pessoas que prestam serviço para a nossa comunidade vem trabalhando sempre para a nossa comunidade então fico feliz e continuo sempre trabalhando junto com essas pessoas que ajudam as pessoas também nesse final de semana nós tivemos a convenção estadual do partido progressista que era como que vai botando as fotos aí sábado 30 do set estivemos em Porto Alegre participando da convenção estadual para homologação dos pré-candidatos que disputarão o processo eleitoral desse ano na ocasião foi aclamado o senador progressista Luiz Carlos Reis para concorrer ao governo do estado em coligação com o PTB para a vice-governadora Danisa Sabino PTB e para a vaga ao senado com a Nádia comandante Nádia também do PTB o evento contou com a presença do presidente estadual Celso Bernard o ex-governador Jair Soares deputados federais e deputados estaduais prefeitos vice-prefeitos vereadores presidentes e lideranças estaduais todos os pré-candidatos que irão concorrer ao pleito deste ano a uma vaga para deputada federal e deputada estadual inúmeros filiados e simpatizantes que reforçaram o compromisso em prol ao senador Luiz Carlos Reis a governo do Rio Grande do Sul então a gente está vendo aí a manifestação acho que foi muito grande o PTB estava lá o senhor merece não pode estar presente mas no domingo mas estava lá a vice estava lá o nosso senador eu acho que tem uma grande possibilidade casa cheia então a gente está feliz com a nossa convenção mesmo então valeu essa é a nossa a nossa briga que vão para o estado do Rio Grande do Sul também eu venho aqui falar sobre o Michel falou sobre o interior ali Michel hoje por exemplo nós temos uma audiência pública sobre os orçamentos que é até que era aqui da LDO até nós temos uma audiência pública deixei para depois mas já que o senhor tocou no assunto como que a gente funciona esses negócios das emendas até nós provocamos a nossa comissão como eu o presidente o vice que é o Ernesto daí tem o Tiaquinho tem a Eva e tem o Iarã nós fomos até o secretário o Christian Tans conversamos com ele para nós como o orçamento da secretaria é pequena nós temos que fazer as emendas e nós chamamos o subprefeito junto o subprefeito fez os pedidos para o secretário o secretário passou para nós então nós temos que ser empenhados e tudo que foi pedido está aqui o pedido para as emendas de outubro então seria bom que esse rapaz que o senhor foi fazer a visita tivesse vindo aqui hoje na audiência pública ele vai explanar fazer o que ele quer ou passasse para o subprefeito de repente as coisas funcionam só com a comissão eu quando tenho as minhas coisas para fazer eu vou direto na comissão quando é a comissão de segurança quem é que é o presidente de segurança é lá o é o é o é o trindade o padre Wilson eu já vou de atrás eu não fico para mim a coisa sozinho porque a gente não fica sozinho tu não sabe para onde vai as demandas então vai para a comissão chama a pessoa para a comissão que é a melhor coisa a gente nunca se compromete com ninguém a gente tenta fazer o serviço em grupo é melhor é 5 é 6 é 10 vereador eu posso fazer qualquer uma qualquer comissão a gente pode que não for na minha eu posso chamar para outra comissão e assim que é o funcionamento e eu acho que é muito interessante a gente trabalhar todos juntos assim vai assim cresce o serviço todo mundo te ajuda e todo mundo ganha com isso eu acho que é por aí que nós temos que fazer esse trabalho mas precisar depois das 18h30 e a nossa tem a audiência pública então a excelência do presidente muito obrigado vereador próximo escrito bancada do PSDB do PTB vereador Evandro Meirelles presidente Indiomar dos Santos nossa mesa diretora colegas vereadores vereadoras desejo boa sorte nas condições dos trabalhos da casa legislativa nosso amigo Indiomar dos Santos que está à frente agora como presidente por motivos eleitorais nós nos afastamos e ontem tivemos a convenção do PTB na qual foi homologada a nossa candidatura a deputado estadual para defender os interesses da nossa cidade da nossa região e do nosso Rio Grande do Sul Bueno professora Regina não está na tribuna aqui mas vai ficar registrado nos anais agora como vereador já no primeiro dia já temos nos embates é para isso que existe a Câmara de Vereadores a tribuna para que aqui a gente possa debater já diz o slogan grandes debates e aqui professora Regina no momento que ela fala sobre a questão do contrato da prefeitura com a Corsã ela critica muito a nossa administração Pedro Ameida que após esse aditivo deveria de vir a Câmara de Vereadores para ser discutido e aqui não estou dizendo que ela não está errada poderia mas o contrato que foi assinado lá em 2010 tem uma cláusula que permite que a prefeitura possa fazer aditivo fazer a negociação sem passar pela Câmara de Vereadores de Passo Fundo e aqui a professora Regina relata e critica ela como oposição sobre esta questão do aditivo que o prefeito Pedro Ameida fez no contrato com a Corsã mas só que ela se esquece de falar dos benefícios que a nossa população está tendo com este aditivo que é o fundo compartilhado meus líderes se aqui eu estiver equivocado viu Sulil e Alberigrando se eu estiver equivocado os benefícios com aditivo com fundo compartilhado para que possamos comprar máquinas cinco anos estagnados sem aumento das taxas e o mais importante minha colega professora Regina que eu tenho o maior respeito e admiração foi a contrapartida da Corsã em doar a área do bairro José Alexandre Záquia para a prefeitura doando a área para 400 famílias e quando o prefeito fez isso professora Regina foi a primeira a dizer que isso ia custar muito caro para o município deixando de lado 400 famílias em vulnerabilidade social extrema sem água sem luz e ainda a Corsã deu de contrapartida e vai fazer o saneamento básico para aqueles moradores lá então olha os benefícios que teve a nossa população então professora Regina eu gostaria que a senhora refletisse um pouco nas suas colocações e dizer para a senhora que eu acho que o prefeito Pedro Almeida com a sua assessoria com o procurador geral do município Adolfo Freitas não iam a fazer um aditivo equivocado e fora da lei porque se eles fizeram fizeram dentro da lei dentro daquilo que permitia eles fazer então aqui parabenizamos a nossa administração pelo aditivo e aqui agora vemos onde originou a nossa discussão que é o projeto do vereador Renato Orlando Tchek e aqui quero parabenizar ele porque a Corsã está cobrando cobrando esgoto de pessoas que não estão sendo atendidas por essa coleta por essa coleta do esgoto então acho que isso tem que ser revisto temos que debater temos que ir de atrás porque se você não está sendo contemplado pelo serviço da Corsã como é que você vai pagar? não pode então acho que isso tem o meu apoio Renato Orlando Tchek vamos tocar para frente para ver o que nós podemos fazer com esses contribuintes da Corsã que não estão sendo contemplados pelo trabalho e estão sendo cobrados por ora seria isso muito obrigado presidente Indiomar dos Santos muito bem vereador Evandro Meirelles próximo escrito bancada do PSDB vereador Luiz Valendorf boa tarde a todos queria cumprimentar a mesa diretora agora presidida pelo vereador Indiomar Indiomar é um vereador que conhece muita cidade conhece as pessoas um homem competente que vai com certeza conduzir bem o nosso legislativo nesta ausência aí do vereador Meirelles pois o mesmo candidato e adeptado na qual eu o parabenizo e desejo boa sorte a todos os candidatos e candidatas de passo fundo que tem um êxito em suas ações lutando sempre pelo povo de passo fundo e da nossa região cumprimentar a vereadora Ada pelo seu grande expediente muito bonito parabéns também cumprimentar de forma especial pela passagem do seu aniversário que Deus a ilumine e abençoe sempre em suas caminhadas tá bom pessoal no último sábado eu tive a oportunidade de ir lá para o bairro ou pela Vila Dona Júlia com o nosso gabinete imóvel ficamos ali na rua Pedro Kuman ouvindo a comunidade ouvindo seus encaminhamentos ali Pedro Kuman é uma divisa ali tudo perto do loteamento Costa Verde e também do bairro Nenegref para quem não sabe ali por lá debaixo do Edmundo Trem da Coab 1 perto da escola Arlindo Luiz Osório perto da escola Santo Agostinho ambas escolas municipais em nosso município queria primeiramente dizer da alegria que foi estar lá naquela comunidade agradecer de forma especial a vice-presidenta UAMPAF naquela região a minha grande amiga Estelita Rocha a Márcia Moraes presidente do bairro Nenegref que esteve nos visitando a Carmen Lúcia que é a presidente lá do bairro Costa Verde que também nos ajudou esteve nos visitando esteve mobilizando a comunidade então quero mandar um abraço a essas lideranças mas também quero de forma especial agradecer e cumprimentar de forma muito tranquila muito alegre sabe sempre com muita paz na vida da gente paz no coração o grande amigo nosso Sérgio Camargo o Sérgio Camargo o Antônio Carlos Camargo o Rosnei Camargo lá do do Manus Bier a Márcia Camargo esposa do meu amigo meu primo Everton Cristiano na qual nos acolheram muito bem lá no bairro Dona Júlia pessoas que se comprometem com as coisas tiveram no gabinete nosso nos deram toda uma estrutura lá para para a gente no meio dia poder almoçar lá almoçamos junto com as pessoas junto com a nossa equipe lá no no bairro Dona Júlia então eu quero mandar o meu abraço especial eu repito aqui a Estelita a Márcia Moraes a Carmen Lúcia ao Sérgio Camargo ao Antônio Carlos de Camargo e ao Rosnei Camargo muito obrigado pela acolhida também a grande amiga nossa Márcia Camargo então enfim pessoal toda aquela família ali do bairro Dona Júlia que esteve conosco lá no gabinete imóvel além de tudo nós fizemos uma grande mobilização para as pessoas ou para nós conseguir botar a rua Pedro Kuhlman no projeto Minha Rua com Asfalto da Prefeitura Municipal eu acho que muitas vezes nós mesmos vereadores temos que nos mobilizar junto com a comunidade junto com as pessoas para trazer o bem maior trazer as melhorias claro que muita coisa também é encaminhado para esta casa muitos muitos pedidos de asfalto de iluminação pública de meio fio de rede elétrica de extensão de rede sai aqui dos vereadores então é importante dizer isso o papel fundamental desta casa no desenvolvimento da cidade mas quando também tem uma ferramenta importante do nosso executivo municipal que é o projeto Minha Rua com Asfalto nós aqui da Câmara temos sim que nos unir com a comunidade fazer uma força tarefa para poder levar essa melhoria então nós fizemos lá uma mobilização para botar a rua Pedro Kuhlman no projeto Minha Rua com Asfalto a ideia nossa é fazer todo um revestimento naquela rua com uma iluminação nova uma iluminação de LED uma sinalização com segurança para aquelas pessoas principalmente as crianças ali porque aquela via é uma via bastante movimentada tá bom pessoal? um abraço a todos muito bem vereador próximo escrito bancada do PSD ausente bancada do PSC vereador Renato Checker meu querido Miquel já coloca faz favor a primeira foto ali quero falar sobre esse grandioso evento de bocha que nós tivemos em Erechi nesse final de semana olha ali torneio 54 anos da padaria panificadora Alvorada torneio 54 anos da padaria panificadora Alvorada do nosso amigo Ricardo Poerari um grande apoiador e incentivador da nossa bocha né sua padaria é uma das melhores padaria que nós temos em Erechim e região lá eles fabricam mais de 100 qualidades sabores de pizza o café dele gringo dá pra sentir o aroma pelo menos um quilômetro de distância então eu quero frisar aqui porque é por caso dessas pessoas que a nossa bocha tá cada vez mais forte em todo o nosso querido Brasil né então teve dois torneios um foi na sexta-feira né me mostra outra foto ali Miqueias olha só esse foi um torneio individual está ali as máquinas no individual daí ficou em terceiro lugar o William em terceiro lugar também o Rude nosso grande amigão aí né o Garcia que é de Chapecó uma máquina já foi campeão mundial mas o prêmio ficou em primeiro lugar pro Joe Berto um dos melhores jogadores do Brasil com toda certeza tá aí essas quatro feras e na modalidade de trios com 38 trios aí vai me mostrando a foto aí ficou eu não ando ganhando nada vereador ultimamente mas tô participando em todas terceiro lugar ficou pra chancherê da equipe agro da UBEN né me passa outra foto daí terceiro lugar também pra panificadora alvorada né tá aí o o Jeff o Clinton e o William aquele rapazinho ali é o Daniel ele transmite ao vivo pelo canal da Bocha né é uma fera saiu na foto junto ali aí o segundo lugar segundo lugar ficou para o Menzos Bar de Maral né olha essas feras aí ó uma equipe simples mas de muita garra e raça né por exemplo aí o o Tupan o Luiz Mar né o popular gordinho da Bocha e o Mano ficaram em segundo lugar né daí tem também o o Tales né e que não tá presente e o seu Mário que é dono do clube Menzos Bar de Maral e o primeiro lugar ficou para essas cores maravilhosas aí ó olha as bochas eu tenho uma eu tenho seis bochas um terno de bocha igual a essa aí olha só ficou daí para a terra plenagem Barbosa e Talentos Hidráulico fizeram uma parceria Talentos Hidráulico que tem a empresa aqui em Passo Fundo e a terra plenagem Barbosa tá ali o primeiro é o Diego o Leandrinho e o Gugu as máquinas ficaram em primeiro lugar e o Barbosa né dono da equipe grande patrocinador empresário joga também mas nessa equipe ali ele nem quis se apresentar para jogar porque realmente se trata aí de uma equipe de primeira de primeira linha me mostra outras fotos ali por favor olha aí ó toda a equipe olha o nível pessoal olha que coisa mais linda olha aquelas bochas ali ó não precisa nem dizer o que que aquelas bochas e o que que essas cores aí representam vereador Candeias olha que coisa mais linda vereador chega a dar um chega a ficar claro nos olhos das pessoas coloca outra foto olha só olha ali pessoal coisa mais linda realmente a nossa bocha está um sucesso em todo o o nosso estado Rio Grande do Sul e nesses 54 anos em homenagem então foi lá no clube 14 de julho né fica bem em frente a padaria alvorada fica bem em frente é no outro lado da rua bem no centro da cidade olha essa foto aí ó aí eu quero parabenizar aqui as pessoas que transmitiram ao vivo né o Gerensate TV do Pucca e do Spock aí está o amigo Simões ali com o microfone ali ó fazendo narrando e mostrando todos os jogos e o André o André não o Daniel o nosso narrador da muito bem vereador próximo escrito bancada dos republicanos vereador Rodinei Candeia senhor presidente senhoras e senhores vereadores senhoras e senhores nos acompanham queria primeiro parabenizar a nossa colega Adamo Naret pelas homenagens que fez no seu grande expediente e principalmente pelo seu aniversário desejando muita saúde e que Deus lhe continue abençoando com muitas realizações e se Deus quiser com a sua eleição presidente peço já a inclusão no meu tempo de vereador concedido vereador queria também agradecer o meu presidente da comissão especial da RS 324 pela condução dos trabalhos da comissão que hoje fez a apresentação do relatório agradecer a confiança dos colegas e esperar que com os dados levantados nós possamos avançar nessa questão importante da infraestrutura de mobilidade urbana do estado Rio Grande do Sul acabei de agradecer colega e presidente Leandro a sua gentileza da nomeação como relator e do excelente trabalho conduzido pela nossa comissão também queria comunicar aos colegas que tive a oportunidade de participar hoje de uma reunião com a FIERGS e mais uma dezena de pessoas a respeito do ramal da Ferro Oeste de Chapecó para Passo Fundo essa é uma importante medida idealizada pelo senador Luiz Carlos Reins que é um homem de extrema capacidade de realização e como todo bom alemão muito bom de trabalho e que está trazendo mais essa possibilidade de aumentarmos aqui a nossa capacidade de transporte e de transportar de uma forma mais barata através do modal rodoviário a reunião foi importante e nós temos que mobilizar a sociedade civil daqui para que consigamos fazer um projeto que mostre a viabilidade desse trecho entre Chapecó e Passo Fundo para depois fazermos as ligações com os demais ramos rodoviários do Estado nós tínhamos vereador Alberi há poucos anos atrás mais de 3 mil quilômetros no Rio Grande do Sul e temos pouco mais de mil quilômetros de ferrovias o que é um grande prejuízo para toda a nossa produção sobre todos os aspectos vou falar agora sobre a questão tributária brasileira e a redução promovida pelo governo federal no IPI sobre 4 mil produtos as pessoas puderam verificar o efeito prático nas suas vidas da redução tributária à vida nos combustíveis em pouco tempo a gasolina baixou de mais de 7 reais para menos de 5 reais só com a redução tributária do ICMS que tinha uma taxa de 30 a 34% sobre o preço de venda e baixou para 17 ao ser considerado essencial como também para os serviços de telecomunicação seu telefone também a ligação custa mais barato e também energia elétrica que inclusive incidia até mesmo sobre as bandeiras quando acrescia uma bandeira vermelha a tiaquinha também acrescia o preço do ICMS pago e isso vai haver redução o que significa que esse dinheiro deixa de ser recolhido para o Estado e fica no seu bolso cidadão para que você consiga gastar onde entender melhor e que o poder público aprenda a administrar melhor as suas contas e reduz os seus gastos de uma forma mais eficiente não foi melhor essa redução agora nos itens do IPI porque o Supremo Tribunal Federal para variar se meteu de novo nos interesses dos brasileiros e proibiu que fosse reduzida a tributação sobre os produtos também fabricados na zona franca quero dizer os cidadãos brasileiros não tem o direito de ter reduzido o seu tributo reduzido o preço das suas mercadorias porque o Supremo Federal entende que o governo não pode baixar a tributação mesmo que o setor econômico do governo federal tenha entendido que é possível sem prejuízo haver essa redução tributária agora mais de 4 mil produtos terão seus valores reduzidos inclusive de automóveis para que os amigos entendam o IPI é aquele imposto que incide sobre a fabricação o Brasil é um país onde o sujeito coloca em uma indústria e ele tem que pagar o ICMS ele tem que pagar o ISS e vários produtos não fosse isso suficiente o governo federal diz o governo como um todo o estado como um todo diz o seguinte ah é você vai fabricar você vai dar emprego você vai gerar riqueza então vou colocar mais um tributo que é o IPI é uma excrescência brasileira que tem que ser reduzida e ao longo do prazo tem que ser extinta então essa redução tributária feita pelo governo federal é do interesse público e vai impactar positivamente na sua vida e vai reduzir o custo que você tem para comprar tudo aquilo que você precisa para ter uma vida de maior qualidade era isso senhor presidente muito obrigado muito obrigado vereador Rodinei Candeia próxima bancada inscrita solidariedade solidariedade oi ah desculpa é o PT desculpa eu não era tão pequena a sigla próxima bancada bancada do PT vereadora Eva Valéria está tão pequenininho aqui desculpa vereadora só na sigla né boa tarde vereadores vereadoras comunidade que nos acompanha muita coisa para a gente conversar aqui nesse curto espaço de tempo que nós temos vou pedir ao Miquéias por favor Miquéias coloca algumas imagens eu me atrasei um pouco para chegar aqui na sessão hoje porque nós tínhamos uma importante atividade que aconteceu na comunidade de São Roque por favor o vídeo primeiro pode ser olhem só nós tivemos então o encerramento da semana da agricultura familiar aqui no município Tarzan lá na comunidade de São Roque uma participação muito boa por ser uma segunda-feira tarde uma atividade chamada pelo executivo em especial pelo secretário Christian eu acho que foi de suma importância com o apoio do CETAP que trabalhou muito alternativas de renda para a agricultura familiar a EMATER também trazendo as possibilidades de vendas da agricultura familiar vendas institucionais então são alternativas que nós podemos buscar para fortalecer a nossa agricultura familiar do nosso município e que lindo tantas entidades hoje participando de forma conjunta independentemente de cor partidária e pensando sim no fortalecimento da agricultura familiar parabéns a todos e todas que se envolveram que estiveram presente que discutiram as alternativas de fortalecimento desse nosso povo que precisa tanto viver com qualidade de vida vereador Rufa lá no meio rural também estradas formas de escoar a produção produção também sucessão familiar o apoio à juventude do meio rural então foi tudo muito lindo para além disso também gostaria de a vereadora Janaína já reportou aqui sobre a nossa viagem mas importante também eu queria faz favor Miquel vê se tu encontra ali para nós um pacote uma foto de um pacote de alguns pés de galinhas aí tu consegue ampliar um pouquinho ali o valor Miquel nós visitamos São Leopoldo Canoas e Porto Alegre temos tantas coisas para relatar mas eu faço questão de trazer este tema aqui nós fomos visitar uma cozinha comunitária e as coordenadoras nos mostrando ali a maneira que elas trabalham que recebem muitas doações e me chamou atenção olhem só receberam naquela manhã esta doação aqui dois quilos claro que dentre tantos outros produtos não estou aqui falando pelo fato de ser pés de galinhas não a gente sabe que é isso que está garantindo ainda bem ou mal a alimentação de muita gente aí no nosso Brasil mas vejam o quilo o preço do quilo dos pés de galinha 5,99 dois quilos de pés de galinha 17,06 gente nós estávamos lá discutindo com eles como que por exemplo São Leopoldo Canoas e Porto Alegre trabalham a vulnerabilidade social e eles Porto Alegre por exemplo o prefeito nos disse que são mais de 4 mil pessoas em situação de rua e aí falávamos muito das catadoras e dos catadores e aí eu perguntei mas será que eles conseguem catar dois quilos de latinhas por dia e aí a coordenadora me disse muito difícil porque hoje tu quase não encontra mais a latinha de refrigerante de cerveja no lixo então muitos catadores puxando as suas carroças a sua bicicleta as suas caixas seus sacos de lixo não fazem 17 reais por dia não conseguem garantir no nosso Brasil dois quilos de pés de galinhas para levar para casa para fazer uma sopa um caldo e tantas outras situações que eu vivenciei com os colegas acho que estavam juntos também de mulheres que achavam que nós éramos autoridades sei lá não sabiam se nós éramos daquelas prefeituras ou não e aí me diziam olha eu estou sem casa sem comida eu estou desesperada me mandam de um lugar para o outro então cidades assim que são exemplos para nós vereadores de projetos de iniciativas privadas e públicas de enfrentamento a questão do combate à fome a busca pela soberania alimentar e ainda assim com tantas dificuldades nós precisamos nos unir precisamos aqui esta casa legislativa buscar alternativas chamar a sociedade civil os empresários o executivo e precisamos discutir alternativas para que as pessoas em vulnerabilidade social também possam ter renda e alimentação saudável que possam um minuto vereadora muito obrigado muito obrigado vereadora próxima bancada inscrita partido solidariedade com a palavra vereador índio mar dos santos eu quero lembrar enquanto o índio se dirige hoje temos temos audiência pública às 18h30 da ldo para a gente não esquecer e na próxima quarta-feira então temos a sessão especial às 16h30 presidente vice-lívo a mesa diretora senhores vereadores vereadoras comunidade que nos assistem pelas redes sociais boa tarde a todos queria em primeiro lugar parabenizar nossa 18h legislatura pela galeria de fotos da nossa mesa diretora que contemplou até os suplentes que assumiram a câmara com a foto o Edson o Iarã que era o suplente e assumiram como eu disse eu não tive a mesma sorte eu fui assumir como vereador na gestão de 2000 e a minha foto não está na galeria dos ex-vereadores também mas por isso que eu falei a nossa legislatura essa é diferenciada a 18ª é diferenciada vereadores comprometidos com a comunidade e que vem trabalhando muito pelas pessoas na cidade mas como eu disse ontem eu estive na Gare eu disse vereador Luizinho e Vilso doutor Alberi momento único dever aquele parque lotado lotado e eu falar em nome de toda o nosso legislativo confesso a vocês que tremi a emoção grande de ter o contato com o povo novamente apertar a mão de muitos amigos sabe ainda bem que eu escrevi o discurso porque com a emoção eu iria esquecer todas as palavras que eu tinha para falar lembrar desde o ano de 1857 aonde passando o rio que os tropeiros disseram que seria a cidade de Passo Fundo lembrei isso aí falei em nome de todos os vereadores falei em nome de todos os vereadores falei em nome de todos os nossos gestores que fizeram história desde a minha época eu me lembro Fernando Machado Carrião Ayrton Langarudipe Júlio Teixeira Oswaldo Gomes Luciano Azevedo e hoje nosso Pedro Almeida também quero dizer que sinto muito orgulho orgulho mesmo de hoje estar aqui nesse parlamento defendendo os anseios de minha comunidade dizer a vocês que já fui patrão e peão sem os dois lados de quem é de ministra e de quem trabalha trabalhador por isso eu valorizo todo o trabalhador e todo o empresário e ontem a gente viu aquele calor das pessoas é muito importante isso aí muito importante mesmo e a todos os nossos pré-candidatos que tiveram a coragem de colocar o nome por Passo Fundo eu desejo uma boa sorte e Deus ilumine a cada um e que bom se nós pudéssemos ou de repente eleger uma grande bancada dos deputados para defender os anseios da nossa comunidade queria mostrar as fotos ali já passou também queria falar para vocês sobre a minha última fala semana passada eu acho que eu estava um pouco nervoso mas como a gente diz quando a gente é cobrado pela comunidade a gente vem aqui e fala e nós temos essa liberdade de falar nós temos essa liberdade de cobrar às vezes do poder executivo quer dizer que eu sou muito contento com o nosso prefeito nosso gestor secretário que sempre elogiei aqui mas quando nós temos alguma coisa para falar nós temos que falar e tudo que nós falar fica registrado aqui não precisa vereador daqui ligar para a administração para o prefeito fazer fofoca isso eu digo porque se a próxima vez que acontecer eu vou subir aqui e vou chamar o vereador de fofoqueiro que ligar para a administração e contar que eu cobrei um secretário eu acho que todos nós temos essa prorrogativa não acha vereador Luzinho prorrogativa de falar e de cobrar o que a comunidade nos cobra lá fora não é que nós somos contra o nosso governo que vem trabalhando muito para a comunidade é que às vezes tem que dar um puxão de orelha no nosso secretário é só assim que eles vão se espertar e vão trabalhar em prol da nossa comunidade eu dou uma coisa parabéns vereador índio pela explanação na tribuna nesse momento lhe parabenizar pelo senhor que está assumindo a presidência da Câmara de Vereadores Deus lhe abençoe na sua condução e que o senhor está bem convicto e certo das suas palavras e a gente lá no meio da população de todos os bairros aí temos muito bem cobrado e temos que dar uma resposta então estamos aqui muito obrigado obrigado vereador Indilmar próxima e última bancada inscrita cidadania professor gringo vossa excelência dispõe de até cinco minutos e tem mais três é verdade de vereador com a palavra boa tarde a nossa mesa diretora colegas vereadores vereadoras boa tarde comunidade que nos assiste pelas redes sociais nesse momento quero aqui nesta fala rápida e breve aqui parabenizar aqui a vereadora Ada Monareto pelo seu grande expediente aqui de de muita pertinência aqui para todas as pessoas aí que realizam esses trabalhos aí que ajudam muito as pessoas em realidades difíceis de se viver né então parabéns vereador aí sem dúvida alguma vem fazendo um brilhante trabalho na câmara de vereador aí e que Deus lhe abençoe aí também pelo seu aniversário aí de mais um ano de vida aí que seja de felicidade e que se realize todos os seus sonhos aí de seus objetivos quero aqui citar o nome do vereador índio aqui onde não consegui concluir minha fala aqui onde acabou seu tempo aqui vereador que o senhor trouxe aqui uma reivindicação que simplesmente do que nós vivenciamos lá fora né ouvindo a população ouvindo a comunidade ouvindo a sociedade e estamos nessa caminhada política aqui para trazer essas demandas esses pedidos essas melhorias que a população necessita e explanamos aqui para a sociedade para as fundências que sabemos que todos os secretários aí vem realizando um brilhante trabalho e onde as demandas são muitas não são poucas e existe um cronograma né mas dentro desses cronogramas as nossas demandas estão ali em aguardo né então temos que de uma forma estar sempre em diálogo em conversas mas precisamos levar essas respostas essas melhorias aí que questão de a qualidade de vida melhora a população e o vereador que tiver um pensamento diferente dessa realidade eu acho que tira o time de campo tira o time de campo né então o vereador o senhor como uma pessoa aí que citou aqui como foi patrão foi peão propriamente digo assim né venho de um bairro carente uma população com bastante demandas a ser atendidas aonde viemos realizando passo a passo e agradecemos o poder executivo secretários aqui e dentro disso também muitas regiões da cidade onde temos acionados prontamente estamos lá ouvindo a população e vamos sem dúvida sempre seguir dessa forma trabalhando que o senhor é uma pessoa assim que só tenho a agradecer por trabalhar junto ao seu lado aqui como junto aos colegas vereadores demais aqui porque é de nossa responsabilidade ouvir encaminhar e dentro disso ficar cobrando se o secretário que está no comando responsabilizado pela que ela pasta no momento ele tem que nos atender nos ouvir entender e de forma alguma venha a ser uma crítica mas sim uma exigência que é necessário ser atendido então fica essa fala esse registro aqui desse humilde vereador aqui temos só agradecer a toda a população os nossos eleitores que nos colocaram aqui nesse poder legislativo para seguir dessa forma trabalhando vereador Luizinho Valenor um grande abraço um grande líder comunitário que está registrando aqui nossa fala é isso aí só temos a agradecer mas levar essa resposta para essas pessoas que botaram voto de confiança e temos que honrá-las boa tarde isso aí é isso valeu vereador muito obrigado pelas palavras comunicação de vereadores primeiro escrito Cláudio Luiz Rufa Soldá declina Altamir da Silva dos Santos declina Alberi Grando caro presidente Dilmar eu usar esse espaço aqui de vereador para dizer que estive lá representando essa manhã seu pedido na APAS a abertura simbólica da proposta da escola de Libras aqui do município Passafundo língua brasileira de sinais eu considero um grande avanço em termos de inclusão nosso município no momento que se cria essa possibilidade de pessoas que perderam a possibilidade de audição que sejam que tenham uma capacidade de comunicação Miquelas por favor coloca lá está aí o que quer a Libras e eu lembro que a professora Regina nossa vereadora aqui é uma defensora desse tipo de comunicação ela como professora e hoje o prefeito Pedro anunciou então o início dessa escola e serão 20 servidores do município que vão aprender Libras para poder receber as pessoas vereador Leandro nas repartições aqui no município vai ser um início dessa inclusão dessas pessoas e que eu como profissional da saúde tive oportunidade mais de uma vez tentar me comunicar com essa pessoa que tenta falar com alguém falar mas ela não consegue ela não ouve não aprende a falar também e nós sabemos que existem várias pessoas nessa situação pessoas que passaram por meningite numa idade já digamos dois três anos de idade e pessoas que nasceram de uma mãe que adquiriu rubéola no primeiro trimestre que é ali que acontece o fato e que acabam nascendo sem audição ou com audição parcial no momento em que a gente cria essa comunicação é evidente que eles vão ser incluídos então mais uma digamos assim um grande avanço que o nosso perfeito Pedro nos coloca à disposição meus cumprimentos que eu representei espero muito bem lá a Câmara de Vereadores ter o pedido e com certeza a partir daí teremos progressos em relação à comunicação dessas pessoas que normalmente são excluídas muito obrigado bem vereador com certeza foi bem representado próximo escrito a vereadora Ada Cristina Munareto hoje está liberado está de aniversário a que mais vai falar hoje eu vim vestida de pacote obrigada por mais uma vez ocupar essa tribuna e o que eu gosto é do carinho que eu recebo dos meus colegas eu gosto muito do carinho que eu recebo dos meus colegas me sinto acolhida por essa casa por favor Miquel então vamos ao vídeo passo fundo 165 anos de glórias 165 anos da cidade que acolhe diariamente pessoas de todos os rincões da capital do planalto médio linda e pujante amada por seu povo que Deus te abençoe parabéns nossa querência amada então hoje eu quero fazer uma homenagem a passo fundo dizer que eu escolhi essa cidade há 30 anos atrás na minha cidade os procedimentos de saúde que tinham eram poucos de de alta complexidade inclusive o aparelho de ressonância que nós tínhamos em Erechim era o antigo aparelho de ressonância que era utilizado aqui em passo fundo e eu só via que as pessoas vinham para passo fundo para ter um melhor atendimento de saúde ou que as pessoas vinham para passo fundo para estudar e eu escolhi passo fundo há 30 anos atrás vereadora Alberim eu escolhi essa cidade para morar para estudar para fazer a faculdade de direito que não tinha lá em Erechim na época e eu me apaixonei por passo fundo e depois em me formando em 98 tive a possibilidade de sair daqui de voltar para Erechim de ir para Porto Alegre mas eu escolhi passo fundo vereador índio porque eu realmente amo essa cidade essa cidade que tem pessoas de todos os lugares do Brasil uma cidade que acolhe a todos de braços abertos uma cidade que não é feita de uma etnia uma cidade que é feita de todos os povos e eu acho que é por isso que é uma cidade tão maravilhosa e aí quando eu fui escolhida através de 1.379 votos para representar passo fundo aí então me sinto uma filha desta terra obrigada passo fundo por ter me acolhido obrigada passo fundo por ter me escolhido próximo escrito vereador Wilson Pedro Oliu presidente Indilmar vereadores vereadoras quem nos acompanha peço que o Miquel coloque duas imagens aí então nesta semana do município muitas obras e muitos projetos serão anunciados e eu estou convidando amanhã o vereador Indy vai representar a casa mas nós estamos lá também vamos estar presente o vereador Trindade com certeza não sei se outros vereadores o Rufa também eu acho que vai a obra de revitalização da presidente Vargas que é grande São Cristóvão todos os vereadores estão convidados mas chama atenção a gente convidou também alguns amigos e amigas empresários também daquela região e estou convidando também todos os vereadores porque isso é aberto então essa grande obra que já há muitos anos na nossa primeira legislatura Gleison Rufa Tchequinho Alberi nós lutávamos já por uma série de melhorias lá e alguma coisa avançou mas muito pouco e tem muitas demandas e vamos ver amanhã qual que vai ser o anúncio mesmo a integralidade do projeto mas esperamos que muita coisa seja atendida então os vereadores Leandro também com certeza estamos marcando presença passa a próxima que só quero mostrar essas duas ali estão a Avenida da Scarpelline Guese então é quarta de manhã está ali o local onde vai ser o horário também todos estão convidados e há uma extensa programação que vocês todos receberam os vereadores e vereadoras todas receberam várias vezes já eu mesmo repliquei para todos para que a gente possa ir escolhendo é evidente que nós não temos como participar de tudo né vereador Leandro mas cada um onde está mais identificado então vai marcando presença e tal o Fundo Cultura vai ser lançado então é uma série de situações como esta que o vereador Alberi representou hoje de manhã logo às oito horas desse convênio com a APAS que eu considero um avanço grandiosíssimo para a nossa cidade e que precisamos de fato nos alegrar e de fato valorizar a nossa paz fundo que vai avançando e finalizando eu quero aqui externar quando cumprimento a vereadora Ada pelo seu grande expediente pelo seu aniversário acho sempre bonito esse respeito que a gente tem de cada um no seu jeito de pensar a cidade a cidade nós queremos o bem da cidade o jeito de chegar lá nem sempre é o mesmo mas temos que ter respeito e temos que ter essa grandeza e finalizo cumprimentando todos os colegas vereadores e vereadoras que tiveram suas candidaturas homologadas porque é importante coragem muito obrigado muito bem vereador parabéns pelas palavras convoco os senhores vereadores e as senhoras vereadoras para a sessão especial em homenagem aos 165 anos do município de Passo Fundo a realizar-se no dia 3 quarta-feira de agosto no decorrente às 16 horas e 30 minutos no plenário 7 de agosto sendo assim fica transferida a reunião plenária ordinária número 123 para o dia 8 de agosto do corrente às 15 horas nada mais havendo a tratar declaro encerrada a presente sessão A Câmara de Vereadores é a casa do povo aqui são criados votados e aprovados os projetos de lei que definem o rumo e o futuro do nosso município A Câmara de Vereadores também exerce a função fiscalizadora supervisionando as ações e decisões do Poder Executivo faça parte das decisões quando a comunidade participa a cidade cresce e as conquistas são de todos Câmara de Vereadores de Passo Fundo